Item 19, processo 48.15, 33.13.2014-19. Recurso administrativo interposto pela Electroeletricidade e Serviços SA em faixa de decisão da GEPAM referente ao ressarcimento por danos elétricos a equipamentos da Unidade Consumidora do Sr. Jean Carlo Aparecido de Moraes. Diretor relator, Dr. Reive Barros. Se me permitam, é semelhante ao processo anterior. Só o que diferencia é o nome do consumidor e a unidade consumidora. Portanto, eu também vou direto ao dispositivo, que diz que, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.0033.13.2014-19, voto por conhecer e numérico negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Electroeletricidade e Serviços SA, mantém a decisão exarada pela AGEPAM, determinando a eletroeletricidade e Serviços SA, que efetue o ressarcimento pelos danos causados nos equipamentos do Sr. Jean Carlo Aparecido de Moraes, nos termos do artigo 208 da Resolução 414, de 2010, e determinar o cumprimento da decisão no prazo de até 15 dias após o seu trânsito em julgado. É o voto. Em discussão. Em votação. Volto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer e numérico, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Electroeletricidade e Serviços SA, manter a decisão exarada pela AGEPAM, determinando a eletro que efetue o ressarcimento pelos danos causados nos equipamentos do Sr. Jean Carlos Aparecido de Moraes, dos termos do artigo 208 da Resolução 414, de 2010, e também determinar que esse ressarcimento ocorra em até 15 dias após o seu trânsito em julgado. Próximo item.